Olá pessoal, eu sou a Aline Penha e quero te apresentar o Bootcamp IA na Prática para T&D. Você sabe o que é um Bootcamp? Bootcamp são cursos imersivos que combinam teoria e prática intensiva com trabalho em equipe e mentoria especializada. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Aprenda a criar soluções de aprendizagem estratégicas focadas nos resultados de negócios desde o diagnóstico até a avaliação, utilizando o IA em cada etapa do design de aprendizagem. Com turmas pequenas, em quatro semanas você sairá do curso com seu HD formatado para o uso de IA e um projeto desenhado. Confira os depoimentos de quem já fez o curso na nossa página. Não perca essa oportunidade de evoluir e fazer a diferença no mundo de treinamento e desenvolvimento. Inscreva-se agora, o link está na descrição.